Bom, nesse momento eu reviso todos os trechos que eu vou solar e estou um pouco nervoso, um pouco ansioso. Essa é a primeira vez que eu vou solar com orquestra e sendo na TV tem uma proporção maior. Então eu espero que eu toque o que eu estudei e que o público tenha uma boa apresentação. Dessa vez vai ser solando com orquestra, então vai ser bem diferente. Na primeira vez eu toquei com um grupo, então você compartilhava a responsabilidade, mas num solo você acaba sendo mais exposto.